A próxima canção é para quem tem algum enfermo em casa, por favor, para que os bispos vejam, levante a mão quem tem um doente em casa para cuidar. Olha, muito grande o número. Isso quer dizer que Deus lhes deu uma cruz, que vocês devem levar com carinho. Lá em casa havia duas e nós aprendemos a levar a cruz do pai e da mãe e eles levaram a nós. Essa canção é para que vocês a reproduzam em casa. Quebrou o pé? Continua bonita e perfumada? Sim ou não? Sim. De fato. Quebrou o joelho? É menos rosa por causa disso? Perdeu o juízo, está trocando Jesus por genésio. Já não lembra mais se comeu ou não comeu, não diz mais coisa com coisa porque o cérebro está danificado. Ficou menos rosa? Isso quer dizer que um doente de cama, de cadeira de rodas, não ficou mais feio porque ficou doente. A doença não faz ninguém mais feio. A droga faz. O traficante é horroroso de feio por dentro. O violento que mata é horroroso de feio por dentro. O que se vinga, o que desrespeita a comunidade é péssimo por dentro. O doente é horroroso, mas o doente não. Qualquer pessoa ferida no corpo pode estar de alma sadia. Diga isso para os seus doentes. E canta essa canção. Na voz de Adriana, que é daqui do Piauí, de Teresina, a canção para os enfermos. Se a dor algum dia, Senhor, me visitar Se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer Se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir Pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus Se a dor algum dia, Senhor, não me obedecer Se a dor algum dia, Senhor, já não distinguir Pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus Sabiás ainda são, sabiás mesmo quando não cantam Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são Quando alguém apodou, a roseira chorou, mas depois se vingou Deu mais rosas do que nunca Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer Obrigado